Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Eu não sei em que contexto este texto da Paulina Xiziana está inserido. Se for um contexto, um livro sobre poligamia, ou que ela está a favor da poligamia, eu percebo e consigo perceber o pensamento dela. Mas se é um pensamento livre em como a Paulina Xiziana quer se expressar, que não, a sociedade tem que se espelhar neste pensamento. Vamos ter problemas, eu e a Paulina Xiziana. Por que vamos ter problemas? Atenção, eu não sei em que contexto está inserido este texto, não sei. Se for um livro, ou tirado do excerto de um livro, que fala sobre poligamia, poligamia é uma coisa. Se for um pensamento livre, se for, vamos ter um pensamento livre. Desculpe se vocês tiveram falhar no meu pensamento, mas eu e a Paulina Xiziana vamos ter problemas. Por que vamos ter problemas, Fred? Eu ia dar um exemplo muito simples de prática. A Paulina Xiziana, gostaria que a filha dela fosse amante de uma pessoa que tem mais duas mulheres? Eu acho que não. Eu acho que não é esse futuro que nenhum pai deseja para o seu filho. Ser amante de alguém, terceira ou segunda amante e viver de restos. Atenção, e mais do que viver de restos, ter um homem que se orgulha de dizer que eu sou homem porque tenho três mulheres. Se o Estado e todos que percebem de leis e direitos não aceitam isso na República de Moçambique, não pode nem deve aparecer quem quer que seja defender este tipo de coisa. Por que? Muito simples, Fred. O jovem casou. Tem mulher, tem filho em casa. É um bandido. Entra, mafia, sai, não sai. Apanha este pensamento da Paulina Xiziana. O jovem fica confortável. Ah, até os cotas nos percebem. Nos percebem, exato. Nos percebem. Lá vai, faz casa dois. Lá vai, faz casa três. E vai. 99,9% dos jovens que têm este comportamento, a segunda e a terceira esposa estão... Desculpem, estão a reclamar o som do Júnior, produção. Eu peço muita atenção, aumentem os microfones. Faz favor. Continua. A segunda... 99% dos jovens têm este comportamento. A segunda e a terceira namorada são escondidas, é roubado. Tanto é que os jovens lá não se apresentam, não fazem o bolo, nem nada. É roubado. Então, eu acho que nós, como sociedade, não podemos nem devemos admitir este tipo de pensamento ser uma coisa de queremos debater. Não, não é para debater isto, Fred. Havia um tempo, havia um tempo, em que nós sabemos que os nossos pais eram assim. Ok? E, por sorte ou por união dos destinos, os nossos pais, em algum momento, nos apresentavam que é puto. Esse é teu irmão, esse é teu irmão. Isso é o meu saber. Agora, ao contrário, se roubam ou não sabem, imagina, Fred, tu, és casado com a Tima, tá tudo bem? Porque ouviste a Paulina que está aventurada, vais conhecer uma moça, começa a namorar, engravidas a moça, um dia, tens que ir lá para o caro de uma família, sei que ela descobre que é teu irmão, porque a mãe dela e o teu pai se conhecem, tiveram filho. Não é grave. Exato. Não somos nós, como sociedade, que estamos a estragar coisas, porque estamos a roubar e sabemos que estamos a roubar. Eu acho que não pode haver espaço para este tipo de abertura, porque é assim como nós estamos educando os nossos filhos. Nossos filhos estão a ler e estão a ver e dizer, ah, é normal. Como que você vai dizer àquela menina da zona que a mãe está a lutar para ela ficar na linha, que ser bandido é normal? Que ela tem que se orgulhar de ter um homem que tem uma estreia. Como? Como é que você vai dizer aos gajos que lutam todos os dias contra a sida, contra VHS, contra doenças sexualmente transmissíveis, que não, é normal. Então o mundo todo está maluco, você que está certo. Exato. Porque se o mundo está dizendo que está errado, você está certo sozinho, então pronto, não há problema. Há que termos que cuidar. Eu volto a dizer, eu não sei, eu não sei em que contexto está inserido este texto, não sei, mas por este pensamento livre, eu, Júnior, eu, sou da opinião que temos de ter muito cuidado. Os tempos são diferentes. Exato. Eu aceito que no tempo que a Paulina era jovem, era normal, nós sabemos disso, nossos pais fizeram muito isso, aceitamos. Mas temos que mudar e melhorar com o tempo. Não é porque era bom a 74 que é bom em 2023. De três.